Meu nome é Paula, estou aqui para dar uma dica para vocês de uma horta vertical para temperos e condimentos feitos com materiais recicláveis. Para fazer essa horta, a gente vai precisar de um pallet. Precisamos também impermeabilizar esse pallet. Pode ser com óleo de mamona ou óleo de linhaça. O próximo passo é pintar o pallet. Eu escolhi a tinta spray porque é muito mais fácil a aplicação e ela seca muito mais rápido. Você pode escolher a cor que você quiser ou até mesmo deixar na cor natural. Um dos materiais que eu resolvi usar para fazer os vazinhos da nossa horta é a garrafa pet. Eu resolvi pintar essa garrafa pet. Para isso, você precisa de uma lixa 220 e lixar a garrafa inteira para que a tinta do spray fixe na garrafa. Com a garrafa pintada, o que precisamos fazer agora é o corte para então formarmos o vaso. É fácil de fazer, só tem que tomar cuidado com o estilete. Depois de cortado grosseiramente, dá para fazer o acabamento das beirinhas que ficam sobrando para ela ficar mais retinha e é assim que ele fica. Você pode usar outros tipos de materiais para fazer os vazinhos. Tais como galão, lata, vazinhos de cerâmica. No caso do galão, é só cortar o fundo dele com uma serrinha, lixar e pintar. Agora a gente vai fazer os furinhos nos fundos dos vazinhos. Para o escoamento da água e drenagem, é simples e é fácil de fazer. É só pegar um prego e um martelo. No mínimo, uns três furos, dependendo do tamanho do recipiente. Para fixação do vaso, usamos uma furadeira, furamos a lata, colocamos um parafuso e apertamos o parafuso. Agora vamos começar a plantar. Precisamos colocar o substrato dentro do vaso, porque o substrato é mais adequado para mudas, principalmente de condimentos e temperos. E também ele é mais leve, não comprometendo a estrutura do pallet. Você coloca o substrato nesse vaso, pelo menos um pouquinho acima do meio. Coloca as mudinhas, completa com o substrato, até pelo menos um dedo da borda. A irrigação não pode ser frequente. Temos que colocar a mão no substrato e ver que está úmido. Se estiver úmido, não tem necessidade de irrigar novamente, porque o excesso de umidade na raiz causa podridão, levando até a planta à morte. O ideal é que a horta esteja em sol pleno. A ideia do pallet é bem interessante, porque você consegue transportá-lo para qualquer outro local, aonde o sol está mais pleno. Aqui fica a dica de uma horta fácil e prática para se ter em casa.